Olá pessoal, aqui é em Poeira, em Poeira como está, então mostrando essa linda imagem aqui diretamente do Chico Chico da Bahia e o São Francisco, então eu quero mandar um alô a vocês do Ceará, Fortaleza, Piauí, São Luís do Maranhão, vocês em Pernambuco, pior pessoa na Paraíba, na Paraíba, alô Daniel, renovado, aquele abraço, tudo de bom para vocês, aqui é Chico Chico, aqui estamos aqui no Porto da Poeira, há uma grande embarcação aqui, mostrando o barco, para que vocês se sentem bem aqui na cidade de Chico Chico, então desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, Rafael Raio, estamos aqui no sertão, e o sol continua quente, né pessoal, esquentando, então a gente está mostrando aqui algumas embarcações, pessoal seguindo ali, ali é a Miss Miami, né, nas águas do Rio São Francisco, e mandar um alô para vocês, né, São Bernardo do Campo, Heliope, Viadema, vocês que estão curtindo as minhas publicações em Goiânia, né, Goiás, alô Rogério Sena, alô Catiane, né, alô Thalia Castro, alô Marlene, a todos vocês, né, mostrando aqui o Rio São Francisco, e quero que vocês se sentem bem, é, curtiram as minhas publicações, aqui mostrando o Rio São Francisco, aí poeira, e Chico Chico permanece muito quente, é muito quente, né, vocês que estão ligados nas minhas publicações aí em IRC, né, região de IRC, alô vocês em Central, alô vocês em Jacobina, Salvador Bahia, Ilhéus, Emmanso, Pilão Arcado, Gentil do Olho e Pupiara, onde vocês estiverem, Barra do Rio Grande, Itaga Sul da Bahia, Chico Chico, Morro do Chapéu, Ferreira de Santana, Formosa do Rio Preto, Barreira e Luiz Eduardo, alô Thalia Castro, alô, Maico Sérgio Rama, aquele abraço, pessoal que estão ligados nas minhas publicações, então o sol já está esquentando, aqui é Rafael Raio mostrando mais as embarcações, mostrando o Rio para vocês, e agradeço de coração a todos vocês que curtiram as minhas publicações, e que curtiram, é, pessoal? Tudo de bom para vocês, um abraço, e aqui eu vou encerrando as minhas publicações, valeu? Rio São Francisco, Chico Chico e Bahia, Sertão Nordesteiro.